Oi meus amores, bom dia gente, estou aqui na raça, acabei de chegar né, acabei de chegar, olha aqui tá cheio de brilho, tá vendo? Aí vamos descer aqui agora, ó Pimenta Eu pensei que estava gravando, gente, não estava Aí eu estava falando aqui, ó, o vizinho aqui renovou a cerca dele, tá vendo? Já o calo, ficou bom Renovou, o raposo está indo aqui com a sacola, né, vou levando ali uma que boa Essa banho de bola para lavar lá o banheiro, ó O banheiro está podre Gente, esse terreno aqui, ó, vamos ter mais um vizinho, esse terreno aqui foi vendido, tá vendo? Esse terreno aqui, quem rompou foi a Nora, do homem daqui, ó Bom dia! Bom dia! Fez acerto, hein, ficou boa! Tá ficando Tá ficando Gente, aqui é uma paz, quando a gente chega aqui Tchau! 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 Amores, ó. Raposo tá aqui vindo falando a bagunça, né? Eu falei pra vocês, eu tô aqui no fogão, ó. Gente, eu tô aqui com uma ideia. Fala aí pra mim, ó. Eu, logo no início, eu tava com uma ideia de botar a pedra aqui. Né? Pra colocar a cuba de lavar prato. E também o... Como é que chama mesmo? O cupitope, né? O fogão. Isso. Só que eu tô olhando que não vai ficar um ângulo bom pra gravar, né? Que vocês sabem que eu vou gravar meus vídeos. Não vai ficar um ângulo bom pra gravar, né? Pra botar o tripé pra gravar. E eu gostei muito desse ângulo aqui, ó. Que a gente pode tá botando o tripé do lado de lá, pode tá colocando em cima do balcão e fica um ângulo bom. Aí, se eu não tivesse comprado o cupitope, cupitope, sei lá, eu ia desistir do cupitope pra ficar com fogão normal aqui desse lado. Né? Aqui eu vou botar a pedra aqui. Aqui também vai ter o revestimento, né? Do balcão. Ia ficar bom aqui. Aí eu tô pensando na hipótese, já que eu tô com o cupitope, né? De botar a pedra, né? De colocar uma... Quer dizer, eu vou fazer a menção ali. Abaixa aqui, ó. Aqui, lá. Uma pedra. Uma pedra aqui. Pra botar o... O cupitope, só o cupitope. Será como é que fala o nome? E lá que tá aqui pra cá. Aí fica só a pia de prato. Ah, outra pedra da pia. É. Aí fala aí pra mim aí. Eu gostei muito desse ângulo. Tá vendo? Pra gravar pra dentro da cozinha. Fica bem melhor. Do que... Vamos se pôr pra tá escozinhando ali, né, nego? Aí, tipo assim, não tem como aperrar as pessoas que estão me assistindo. Vê de frente. Tipo assim, eu botar o tripé de frente pra negócio sair. E esse ângulo aqui ficou top, ó. Tá vendo? Aí eu tô pensando aqui, hein? Aí aqui vai vir a pedra do balcão, né? Aí aqui por trás eu queria vir com uma pedra, né? Mais baixa, vocês sabem, né? Pro cup-top. E ali deixar ali só pro... Pra pia, né? Vamos ver o que a gente vai fazer, né, nego? Vamos ver aí o que der certo. Agora, porém, né, nego? Ia ter que botar aqui. Se a gente for botar um cup-top, vai ter que quebrar ali. Mas vai ter que fazer... Vai ter que quebrar a parede. Pra poder puxar o... Botar a tomada aqui pro fogão. Né? Porque ali a gente tinha deixado ali, tá vendo? Porém, gente, no caso, por causa do funegoçal, a gente teria que mudar pra cá. Mas dá pra mudar. Né? Dá pra mudar, que ele quebra ali. E aí muda pra cá. Aí vamos ver o que a gente vai fazer. Só que eu gostei muito dessa posição aqui. Amei. Aí se eu não tivesse o negócio... Pra falar a verdade, se eu não tivesse comprado... Me precipitei de comprar. Eu nem ia comprar o cup-top. Ia ficar com fogão normal mesmo. Porque o cup-top, né? Sei lá como é que fala o nome. Eu tenho que ter o forno, né? Tenho que comprar um forno. Mas é isso. Eu aposto aqui da limpeza, né, Lê? Tá uma sujeira aqui, gente. E aí, meus amores? E eu tenho novidade pra vocês. É... Agora, quando eu vim pra cá, né? Comprei o cimento, o reboco e o contrapiso, né? E também já acertamos o... Como é que chama, Lê? A empreita, né? Vai ser na empreita. Que é bem melhor, né? Então, tô esperando mesmo só... Ela vai ser a mesma pessoa, né? Que tá trabalhando aqui, que vai fazer o reboco e o contrapiso. Aí tô esperando só mesmo o cimento chegar e a areia, né? A gente já comprou já. Só bateria pra chegar pra começar. E aqui de Léus, pra quem é de Léus aqui sabe, né? Que Léus, ultimamente, agora, esse dia está chuvoso. Tá chovendo. E sabe, né? Que aqui, aonde eu moro aqui, choveu, o carro desce, mas não sobe. O da gente ficou lá em cima. Pior carro de... De, né? Carro de material, carro maior, né? Mas, enfim. Mas, graças a Deus, tudo certo. Já, né? Já acertamos o valor. Já tá empreitado. O material tá comprado. E eu não vejo a hora de ver minha casinha toda rebocada e dar o contrapiso, né? Porque vai vir a parte também da eletricidade, né? Que não é nada... Mas, enfim. E também o piso, né, gente? O piso dessa casa aqui vai ser caro. Porque a casa tá... É, a casa lá ficou grande. Muito grande. É muito piso, viu? Eu tô até imaginando um dia de comprar, mas vai dar tudo certo. Tchau. Comprei esse triturador aqui. Tem aquele de gordinha, né? Pensei um bicho ruim. Ui, não tritura nada, né? Como? Acho que é cego, né? Olha, tá cortando. A de braço. Olha, gente, tá cortando. Mas, olha de braço, né, nego? Mas dá trabalho pra cortar. O outro é melhor. Dá a cordinha. Dá a cordinha melhor. Não, nego? Vai continuar. Tá cortando já, pai? Vai ter que cortar mais. Tá do alho? Corta mais. O alho, gente, o alho só é de puro. Não quis cortar, não. Não foi nenhum. Botei aí o alho aí, não fiz, não. Ainda botei picado, ainda. Olha, tá tudo limpinho já, não é? Virei. Tá bom já. Turou. Ah, e só a raposa, porque eu mesmo, gente, não vou ter um passo pra isso, não. Agora eu vou fazer aqui o feijão. Olha, meus amores, agora, vou botar o óleo aqui pra fazer o feijão, né? Tá bom. Eita, agora esse aqui ficou demais, né, agora? Eita, gente, agora o raposo do chão foi pastoso. O que o Márcio não quis cortar? Quis não, hein? Ela ainda tá linda, ela tá inteira, minha filha. Ficou que foi pastoso. Só assim que é bom. Mas vai assim mesmo, por isso que eu gosto da minha faca, vou cortar mesmo a mão, nossa. Vou colocar aqui, ó, o coro ralto, não. Tem uma boa pra ligar, não é? Tá vendo? Assim, ó. Fazendo o meu feijão. E aí, gente, ó. Dá pra ter que comer o feijãozinho no fogo, né? Aqui eu não tenho salva. Agora eu vou botar aqui a chá que faz calvar. Aí, dentro do feijão, eu também botei uns pedacinhos. Ó. Aí, dentro do feijão, eu também botei uns pedacinhos. Tem uma fresquinha boa aqui, você nem imagina. Pronto. Já foi um. Ó, esse pedacinho aqui, ó, foi R$ 22,00. Todos os dois. Só que eu botei também os pedacinhos no feijão. Aí eu vou cortar aqui mais uns pedacinhos. Pronto. Dá pra botar no fogo também. Gente, ó. Vim aqui olhar meus abacaxi. E olha pra esse aqui. Que já tá virando, ó. Virou, tá vendo? Ó. Ó. E eu vou levar ele. Aí ele amadurece em casa, ó. Fala aí pra mim se ele amadurece ou não. Tá vendo? Ai, um peso. Olha. Tamanho desse abacaxi. Né? Aí tem esse aqui. Aham? Bem grandão. E eu acho que tem mais... Gente, aqui tá cheio de abacaxi. Depois eu vou descer lá embaixo pra ver. Ó. Aham? Ó. Tem mais esse aqui. Tem mais um, dois, três, quatro, cinco, seis pra colher. Tem um novinho aqui, ó. Desce aqui, né? Só tem... Desce aqui. Agora tem mais lá na frente. E no fundo, que é daqueles outros comuns, né? Esse aqui é de outro nome. Que eu esqueci o nome agora. Nainha, sei lá. Meus amores, olha pra isso aqui. Olha o tamanho. Pesado. Olha. Chega que eu cansei subindo ali a ladeirinha. Ó. E aí? Deixa eu ver se tá cheirando já. Hum, pior que já. Ai, delícia. Gente, o cacho de banana que amadureceu aqui a gente nem viu. Né? Se o passarinho comeu, bom. Pelo menos ele se comeu, né? E tem esse cachinho aqui que eu vou tirar. Beijão maravilhoso, ó. Sai, sai, sai. A fumaça fica atrapalhando, tá, né? Ó. Sai, fumaça. Tá, né? Tá aqui, ó. Fiz ele com o charco. Ó, com o chuchu. Tá vendo? Aí botei aqui uns pedacinhos de charco, assim, ó. Pra dar um gostinho. Aí tá bem temperadinho, né? Vocês sabem que eu gosto de minha conta bem temperadinha. E já tá aqui pronto. Aí agora eu vou fazer um arroz. Aí, ó. Quem gosta, gente? Do feijão com chuchu. Eu amo. É. We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to do We don't laugh anymore What was I love before? Ooh, we don't talk anymore Like we used to do We don't talk anymore Tchau Então meus amores, estou aqui, eu comecei a gravar aí e aí parei porque estava ruim a gravar com sua mãe porque tem as caldas na coça aí, aí dá para aproximar a mão de um outro pé Vamos lá dentro, aí olha toda a água aqui ó, para lá já deu uma lavadinha, aqui na lavada básica porque se você quiser, está encardido esse reajunte aqui também que está todo mal dado, né? Está encardido que vai ter que precisar quando voltar para cá, voltar de molho mesmo Tudo amarelado, está vendo? E aqui, gente, olha, muita gente achou que não entendeu, mas nem porque eu não estou lhe prendendo Gente, o meu chuveiro ficou sem caída Essa parte aqui mesmo, não tem caída para aqui, olha A água, eu mostrei ali, a gente lá no banheiro a água volta para cá, olha Está aqui, olha, fica uma olhada aqui, olha Está vendo? Tem tudo que está para fora agora É, a água E a água está ali naquele canto também ali É, olha aqui, olha A caída está para o lado de cá e o ralo está para cá Então assim, a cozinha também que eu pedi para colocar a água também Vai estar tudo sem caída Eu vou ver se tem como ajeitar, né? Antes do contrapito, ver se tem que dar um jeito, né? Porque provavelmente também não vai ter caída quando lavar a cozinha, né? Aqui também a caída não é muito boa, mas caída cai um pouquinho E é um trabalho, gente, para a nossa banheira Para vocês verem lá do outro lado, ainda está cheio de água ainda Aí, olha Olha lá, não desce Não desce Então assim, entre outras muitas coisas, né? E quem sou eu que estou aqui, né? Falando nada assim, só esse creme que eu estou falando para vocês Então por isso que resolvi, a gente resolveu o pé e o pé e o dedo Porque amanhã depois a gente é muito pobre aqui nessa casa, né? Vamos descer esse aqui, olha A água que vai vir para lá Tudo sem caída aqui, olha Tudo sem caída aqui Tudo sem caída aqui, olha Aí eu tenho que dar uma vantagem aqui para colocar lá Aí só que eu não dou conta A outra metade vai buscar lá Para cá não vai de jeito nenhum, olha Está vendo? Aí estou aqui dando uma empadinha Tem que ver que a pessoa não está aqui, né, gente? Mais suja, porque Todas as empadinhas a gente também usa, né? E nós estamos lavando assim, é difícil Olha, repara, gente Deixa a gente, olha Olha lá Para cá Está descendo Está descendo todo dia para baixo Para lá E lá para o canto, olha É, aí, olha Aqui, olha Para dizer que é mentira, olha Olha, irmão Aqui, olha Aí sem cabimento, gente Quer dizer que é um trabalho A gente deixou Mais dragão, né? Lavanda Nossa, botei aqui no banheiro Mas está um cheiro Um cheiro Aí eu comprei aquele sabão em pó para trazer E ali tem minha caixa de sabão em pó Eu tinha até esquecido Botei uma toalha velha Olha aqui E aí, santuária velha Velha mesmo Parece que está dessa cor aqui, olha Só mesmo para, né? Tirar aquela sujeira que estava Está cheirosinho no banheiro Aqui, olha Olha como é que eu estou Aqui é a água que eu peguei e joguei no rosto assim Que estava suando Olha, gente Porque o tempo está assim, né? Mas a gente fazendo as coisas A gente estava suando Olha Lembra no vídeo que eu mostrei as coisas, né? Que eu falei que tinha outro Outro tachinho aqui na roça Agora esse aqui eu comprei na internet Na Shopping, olha Está vendo? E ele é bastante fundo, olha E eu paguei 50 reais Bom Né? Já aquele outro foi 30 Aí eu comprei essa cor aqui, olha Né? Porque, como vocês sabem Eu pretendo fazer meu fogão a lenha Bem bonitinho Mas conforme você me usar, né? Ó Aí eu já fiz até uma moqueca aqui Aí aquele outro também lá Eu ia comprar dessa Chama alumínio fundido Fundido não Fundido é aqueles outros Cracolado Cracolado, sei lá Cracolado, né? Que é assim Aí eu comprei daquele de alumínio Mas, ó Com a cor, né? Com a outra cor, né? Que é essa cor aqui, ó Tá vendo? E eu amei, gente Ó Ó, se você fazer uma galinha aqui dentro, né? Boca espaçorra Moqueca de peixe E essa aqui é maior Do que aquela outra Eu não lembro A numeração dela Mas é maior do que aquela de 30 Ó Tá vendo, Natan? Olha Aí eu tô comprando minhas vasilhazinhas Quero comprar uns também assim De ferroada, né? Gente, ultimamente só tinha uma panela pequena E às vezes eu quero fazer uma coisa maior Sei lá, né? De repente vem alguém A gente quer fazer uma coisa maior Sexta Fira Santo Alguma coisa assim Um caroluzinho, né? Então é boa a gente ter Aí eu sei que tem essa Daquela que eu mostrei Tem uma outra que eu comprei Que foi 120 reais Mas já é outro alumínio Já é outro material, né? E é isso Aí agora Tem aquelas panelas também Que eu comprei antes Vocês lembram Antes de eu me mudar, né? Que eu comprei dois de novo Com três cada um Que são as panelas grandes Também boa Que é Panela de hotel Alguma coisa assim E aí eu quero comprar uns agora Uns tachos assim Aqueles que é Comprido assim Aí quando eu comprar Eu mostro pra vocês Uns compridos Pra fazer feijão Sabe? Porque esse aqui é um poço aberto Eu quero aquele comprido E aí, gente? O macarrão tá aqui, ó Vendo? Agora eu vou temperar ele E aí, meus amores Olha A charquezinha Tá aqui já no jeito Ó Com cebola Tá em fritinha Aí Coloquei aqui o arroz no fogo Aí eu vou desligar já Que tá boa já Espera aí Enquanto o arroz cozinha Aí eu vou ali Pra no banheiro, ó Tá topo, não tá? Diga que não tá E uma paroca, hein? Deixa aqui a carne Já vendo? Macarrão O arroz O raposo tá ali Botando ali a comidinha dele, hein? Olha Viu? Um pouquinho de feijão Olha um pouquinho de feijão Maravilhoso esse feijão, gente Eita, pince Tá gostoso, viu? E O meu tá aqui Ó Eu já tô comendo, tá vendo? E é isso Ei, meus amores Estamos indo pra casa Estamos indo pra casa Já, ó Choveu bastante aqui, tá vendo? Muita chuva, ó Já tá escorrendo, né? E aí, cadê tu? Olha eu aqui Ó Levando minhas vasilhas Levando ali Sobra de comida pra casa Lá, ó Oi? É chuva, gente Ó pra isso, ó Muita chuva E a gente tá indo pra casa agora Fiquem todos com Deus E até Próximo Vídeo Certo? Tô indo com vontade de ficar Mas tô indo E a casa, gente Agora que tem poeira, viu? Vocês viram a condição daquele banheiro, né? A casa chega tem aquele cheiro forte de poeira Você chega e sente assim Aquele cheiro, né? Tá demais Ali mesmo ali Só depois que Der o reboco todo pra frente Der o contrapiso Que der pelo menos uma mão de Como é que fala? Alguma coisa na parede Tem que fazer o Como é que fala? Passar massa corrida Massa corrida que fala? É, passar massa corrida, né? Pelo menos isso E botar cerâmica, né? Porque aí acaba com a poeira Mas Passar essa chuvinha aqui na roça Olha o que ele A vontade Quem arrancou? Arrancaram, foi? É Talvez foi ele mesmo, não? Também É Porque esse negócio de plantação Junto da gente assim, né? É barril Aí vem gente de fora Mexe A pessoa que não rodou Não pensa que a gente Mas a gente tem empim Não tem nem necessidade Mesmo se não tivesse A gente não tá comendo nem o nosso, né? Tá lá Não cai tempo que a gente não tira empim Muito tempo Tchau Então é isso, gente Tchau